Em algumas épocas do ano, na cidade de Manaus, não é difícil avistar bichos preguiça atravessando grandes avenidas movimentadas e até mesmo invadindo quintais. Seguimos então por uma área de floresta procurando algum resquício, algo que indicasse o posicionamento de um bicho preguiça. E aqui, nas áreas de floresta, vivem duas espécies de preguiças. A preguiça de dois dedos, conhecida também como preguiça real, e a nossa doce e amável preguiça bentinho, que é facilmente avistada em embalbeiras. E aqui, no meio da floresta amazônica, na floresta densa, floresta de terra firme, as embalbeiras não conseguem crescer. Por quê? São plantas que precisam de luz, muita luz solar, e as grandes árvores da floresta não permitem que a luz entre até elas e elas possam se desenvolver. São plantas que nós chamamos de plantas pioneiras, quando uma área de floresta cai. São uma das primeiras espécies de plantas que chegam e fazem a famosa sucessão ecológica. Dão condições para que outras plantas cresçam e formem uma grande floresta como essa. Conhecendo então os hábitos da embalbeira e sua predileção por sol, seguimos por clareiras e borda da floresta, procurando então a nossa amável e doce preguiça bentinho. Parei um pouco, olhei para o alto, vi algo que parecia ser um cupinzeiro, mas de repente começou a se mexer. Continuei olhando e de repente o bicho me lançou aquele olhar doce e amável que só um bicho preguiça pode lançar para você. Quando você encontra um bicho preguiça, é como se seu coração se acalmasse, como se tudo parasse, como se seu relógio desacelerasse e você ficasse tranquilo como esse animal. Esse é um bicho que certamente emana mais tranquilidade, mais paz no coração para as pessoas. E o mais intrigante de tudo isso é que os bichos preguiça dessa espécie, bradipus tridáctilus, que é a nossa famosa preguiça bentinho, eles têm uma coisa que nós na biologia chamamos de dimorfismo sexual. Obrigado. Obrigado. Obrigado.